O que é que está acontecendo para os fundos imobiliários caírem? Se isso é um problema dos fundos em si, em termos de fundamentos do negócio, ou se é uma questão macro, que às vezes, na verdade, pode ser mais uma oportunidade para comprar um negócio mais barato. Se a gente olhar o cenário macro hoje, isso tem afetado bastante os fundos imobiliários, de forma geral, podemos colocar dessa maneira. E tem caído relativamente, não sei se dá para muito, mas tem caído. Isso tem assustado algumas pessoas, especialmente, talvez, aquele investidor que está mais novo no mercado, que às vezes comprou e viu a cota cair, e começou a haver uma perda de patrimônio, mesmo que o dividendo continue se pingando na conta. A primeira pergunta é, o que é que está acontecendo para os fundos imobiliários caírem? Se isso é um problema dos fundos em si, em termos de fundamentos do negócio, ou se é uma questão macro, que às vezes, na verdade, pode ser mais uma oportunidade para comprar um negócio mais barato? Começa com essa pergunta. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Denise. Obrigado, a turma toda aqui da Jornal, que é sempre muito gentil comigo. Então, sempre que vocês convidarem, esteja certo que eu aceitaria o convite. Boa. Bom, é uma pergunta interessante, mas eu queria trazer, na perspectiva aqui, algumas outras questões. Manda ver. Primeira questão. Estruturalmente falando, um fundo imobiliário é um ativo gerador de renda. E quando você coloca isso numa análise um pouco mais alongada, de produtos que já têm uma história mais alongada, você vai perceber que, do retorno total, cerca de 80%, até um pouquinho mais, do retorno total advém da renda. Ou seja, 10%, 15%, 20% do retorno total advém da valorização patrimonial. Não é isso? Ou seja, uma pessoa que se propõe a investir em fundos imobiliários, ela deve ter... Isso em mente. Existe isso em mente e realmente estar preparada para isso. Ou seja, o ativo imobiliário, o fundo imobiliário, é um ativo essencialmente gerador de renda. Baroni, então não é um produto de crescimento? Não, não é. Por isso que, às vezes, a gente faz algumas comparações com ações, ou com empresas de crescimento, ou até mesmo com ETFs de empresas, que têm também mais resultado vindo de crescimento. E por isso que, às vezes, gera esse incômodo nas pessoas. Então, é muito importante nessas horas, Baroni, por isso que é muito bom estar aqui com você, para que a gente possa tranquilizar um pouquinho mais o investidor, convidá-lo a, talvez, reavaliar algumas das premissas que o levaram para o fundo imobiliário, entender um pouquinho melhor a proposta de investimento. Não é um ativo que realmente vai impulsionar o seu capital pela valorização, e sim pelo rendimento. E, com isso, carrega uma necessidade natural de você também se propor a continuar reinvestindo. Aí, agora, é muito importante isso. Muitas das vezes, o investidor que está acumulando patrimônio, ele já começa a se incomodar, desde já, com essa questão da valorização ou não. Mas, em uma fase de acumulação, qual que é o mais sensato, Bernardo? É você reinvestir os seus rendimentos e continuar comprando mais cotas para que você aumente a quantidade de cotas e os seus rendimentos. Muitas das vezes, isso também é uma outra premissa que eu convidaria todo mundo a refletir. E uma terceira e última premissa é com relação a ser superavitário. Você passa a vida toda, todos nós aqui somos jovens, estamos acumulando patrimônio, a gente passa a nossa vida nos propondo a ser superavitários, para sobrar o dinheirinho para investir nas ações lá, né, Bernardo? Você gosta, não é isso? Por que que depois de ir aposentando ou numa fase mais avançada da sua vida, você vai, de uma hora para outra, parar de ser superavitário e ser deficitário e começar a corroer aquele patrimônio? Então, acho que essa é a primeira tranquilidade que a gente tem que passar para as pessoas que aqui nos acompanham, para que elas possam realmente ter essa ciência do produto. Então, são premissas, três que eu coloquei, que eu convidaria a todos que começaram a investir a reconsiderarem nesse contexto. Tudo bem? A outra questão é o fundo imobiliário, ele tem uma relação fortíssima com o comportamento da taxa de juros, especialmente em títulos públicos indexados à inflação. Então, quando você produz um gráfico, você plota um gráfico entre o comportamento do IFIX e a variação das taxas de uma NTNB, por exemplo, você percebe claramente que elas estão correlacionadas negativamente. Então, se você vai lá em 2016 e revisita o que aconteceu de 2016 a 2019, você vai perceber que as taxas NTNBs caíram muito, que chegaram até 2,9, lembra, 2,8, 2,9, e o fundo imobiliário sobe, ele faz literalmente um X ali. Enquanto está caindo, o outro sobe. Eles literalmente têm um comportamento diferente. Quando você traz agora um pouco mais para a realidade desses 2 milhões de investidores, que estão começando a investir de 2021 para cá, 20, 21 para cá, essas pessoas só viram realmente juros altos à vista, ou seja, o Selic sempre alto, de dois dígitos, e as NTNBs também em patamares elevados e agora perto das máximas mais recentes. Hoje você compra o NTNB a 6,50. Então, isso acaba sendo uma draga de dinheiro, naturalmente, da renda variável, porque a pessoa fica com aquela sensação de que eu acho que eu fiz errado, então deixa eu vender para recuperar o meu prejuízo ali. E também as pessoas são levadas a querer travar uma taxa muito alta, porque historicamente quem investiu a 6,50 teve bom retorno pela marcação ao mercado. Tudo bem até aí? Consequentemente, isso faz com que os fundos imobiliários caiam. Agora, estruturalmente temos um problema? Não, nós temos um problema contextual. Se é que eu posso usar essa palavra, me perdoem. Macro, não. Uma questão macro, a gente pode chamar. Eu acho uma questão de contexto que o fundo imobiliário... Então, como ele é muito sensível a isso, é um problema do contexto, não é um problema estrutural. Então, os fundos imobiliários estão piores. Pelo contrário, nós tivemos agora recentemente... Recentemente, vamos colocar três meses, talvez, aquisições bilionárias. Ou seja, portfólios de shoppings crescendo, portfólios de logísticas crescendo, portfólios de lojas de varejo crescendo. Então, isso tudo, em escritórios também tivemos emissões recentemente, aquisições recentes. Então, eu acho que quando a gente coloca essa lupa, Luiz, a gente não deveria ter essa aflição. Embora a gente consiga entender essa aflição, a gente não deveria ter. Qual é a melhor forma de apaziguar um pouco essa aflição? É que a pessoa entenda onde ela está. Sabe, Bruno? Uma coisa que eu já aprendi é que, numa situação de desconforto, de risco... Então, você está num prédio, num lugar, alguma coisa, e começa a pegar fogo. Vamos trazer o ambiente aqui em fundo imobiliário. Começa tudo a cair, começa tudo a pegar fogo ali. Qual é a melhor coisa que você tem que fazer? Entender onde você está, para saber para que lado que você vai procurar uma saída de emergência ali, para que lado que você vai se proteger. Então, acho que se você fizer essa autoreflexão e entender onde você está, as pessoas não deveriam estar tão aflitas assim com fundos imobiliários. Pelo contrário, deveriam estar sendo até mais motivadas a seguirem com as suas propostas de aposentadoria, que foi aquilo que você formou quando você começou a investir há dois anos atrás. Então, por que você, há dois anos atrás, falou Nossa, isso aqui é legal para eu aposentar. É um ciclo. Respondeu a sua pergunta? Respondeu. Claramente respondeu. Quer dizer, vocês querem fazer um... Pode continuar no mesmo contexto. Não, não. Era mais nessa questão de contexto, porque... Eu queria tentar... Eu concordo 100% com o que você falou. Acho que talvez as pessoas que estão muito aflitas, e até fazendo o paralelo para que o investimento em ações, acho que vai nessa mesma linha. O cara que vê tudo caindo e fica muito aflito, quando você não tem um problema fundamental naquele negócio, ou seja, passando aqui para as empresas, o resultado está melhorando, a lucratividade está melhorando, a geração de caixa está melhor. No final do dia, o mais sensato seria a pessoa pensar e falar assim, bom, se o negócio está me trazendo um resultado melhor, ele está mais barato, é o melhor momento para eu, então, acumular e conseguir... Continuar acumulando. Continuar acumulando, que é justamente o momento ideal para a maioria das pessoas que está começando a carteira, como é o nosso caso aqui, que você falou que todo mundo aqui é jovem. E aí, a minha pergunta para você é, eu não sei se dá para responder, mas por que você acha que as pessoas hoje no Brasil ainda têm esse problema de sempre agir na ponta contrária da espada, vamos dizer assim? As pessoas querem só comprar quando tudo está muito bem, quando tudo está subindo, esquecem de olhar para o fundamento do negócio, é por uma questão de falta de conhecimento, é por uma questão de efeito manada, assim? Por que você acha que é? E como que isso é nos fundos imobiliários? Você que já está há mais tempo, como que é esse comportamento das pessoas? Porque é muita pessoa física. É. E como que você enxerga esse comportamento? O que você pode fazer para mudar isso? Acho que é uma coisa mais filosófica. Não, mas a sua pergunta é excelente, né? E quando a gente conversa com os investidores, a gente percebe que, aqui agora você... Eu vou criar uma estatística da minha cabeça, obviamente, as pessoas vão entender o que eu quis dizer, mas não é uma estatística oficial, mas eu vou dizer para você que 95% é comportamental e 5% é... Racional. Excel, racional. Exato. Então, eu acho que assim, quando alguém me questiona com relação a essas questões, eu procuro trazer um pouco mais de racionalidade, mas sempre me preocupando em confortá-la no sentido de realmente entendimento, revisitar as teses, explicar o que está acontecendo dentro de cada fundo, quando ela tem dúvidas específicas, para mostrar que existe esse remédio dos juros, e só para você ter uma noção, se eu pegar o mesmo fundo que paga o mesmo rendimento, mesma situação aqui do fundo, do fundamento do fundo, e fizer uma comparação com o NTNB de 6,5 como está agora, o valor dele é 100. Se eu simplesmente pegar essa NTNB de 6,50 e falar, não, vamos pelo menos fazê-la voltar para a média histórica, que é mais perto de 5,40, esse 100 já vai virando 115, 116, dependendo, 114, 117, alguma coisa mais assim, não estou supondo aqui de cabeça. Tá bom, mas 5,40 é a média, mas 5,40 me parece ainda um pouco alto. Vamos fazer esse negócio voltar mais para perto aqui de 5, que ainda é alto, aí esse número já começa a chegar perto de 1,120. E quando você olha um fundo imobiliário que tem um retorno sobre o capital investido ali na faixa de 8,5, 9, 9,5, 10, dependendo do risco do fundo, mas vamos arredondar para 9 para facilitar a conta, e você atribui que uma simples correção de um juros, de uma NTNB, você já contrata 20% de valorização patrimonial, e você compõe isso no retorno total, isso eu acho que deveria funcionar para os investidores como um seguro. Então, isso Bruno, vamos raciocinar comigo, o carrego do fundo imobiliário é de 10% ao ano, na média, papel, tijolo, mas para ficar fácil a conta. Então, eu estou sendo remunerado a 10% ao ano, líquido de imposto de renda, para esperar. Faz sentido. Então, acho que a partir do momento que você vai se confortando com essa matemática, você vai tirando um pouco do emocional, do comportamental, e vai trazendo um pouco mais de racionalidade, embora eu ainda sei que você não vai chegar em 95% ao racional, aliás, nem deveria ser assim. Eu acho que a gente também tem que gostar daquilo que a gente está investindo, a gente tem que ter uma relação também, não exagerada, mas tem, mas isso vai dando um pouco mais de racionalidade, e aí o investidor vai ficando mais tranquilo para seguir em frente com a estratégia dele. Maravilha. Pode falar, Luiz. Você comentou, o pessoal acaba trocando, estava em fundo imobiliário, entrou por um motivo, saiu agora, pegou lá, talvez no topo, em 2021, a renda fixa não pagava tanto ainda, mas o fundo imobiliário pagava um pouco mais, e agora a renda fixa e o fundo imobiliário, basicamente pagando a mesma coisa, mas a pessoa está trocando. O que você diria para essa pessoa aqui? Pô, vou trocar. Eu comprei caro, vou realizar o prejuízo para entrar em uma renda fixa, sendo que você tem um outro ali que já está há algum tempo entregando o resultado, já está entregando a mesma coisa que a renda fixa também, já está entregando o seu dividendo ali, que você está em tese reinvestindo, deveria estar, e aí trocou ali para uma renda fixa que vai ficar travada agora, e você acaba não acompanhando também, acaba esquecendo. Você entrou nesse mundo em 2021, e agora saiu e nunca mais vai olhar. Agora você vai olhar só daqui a 10 anos, quando você olhar realmente o rendimento vencendo, ou a renda fixa vencendo? Eu vou te responder de um jeito mais prático, e depois eu quero te dar um exemplo, porque talvez esse exemplo vai ajudar todo mundo que nos acompanha aqui a entender melhor o que eu quero dizer. Do ponto de vista prático, as pessoas, no comportamento, elas olham muito o resultado, e elas são levadas a querer ter esse comportamento de recuperar o que eu perdi. Olha que curioso isso. Se você olha o comportamento dos preços de uma NTNB, os preços estão caindo na mesma comparação do que o fundo imobiliário. Mas tem uma diferença. É legal isso aqui, Luiz. Isso é muito legal. Você vai gostar também, Bernardo. Olha só. Um título de renda fixa, ele compõe o principal mais os juros, a correção monetária ali. Ele engloba tudo. Então, se você aplica numa NTNB com vencimento em 2035, que não pague cupom semestral para a gente não desvirtuar no conceito. É o que a maioria das pessoas fazem. Acumular lá para 2035, 2045, não é isso? Ele compõe. O dinheiro não tem carimbo ali, então ele se mistura. Então, você olha no seu... Homebroker. Homebroker, seu extrato. Nem é homebroker. É, no extrato da corretora. No extrato da corretora, alguma coisa. Ainda que tenha uma marcação negativa no preço unitário, mas como tem um monte de juros ali dentro, que ele já está carregando esse título há três anos, ele não se sente tão abalado. Aí ele olha e fala, não, acho que vou comprar mais a 6,5, seja lá o que for. Mas o fundo imobiliário tem um problema, que, na verdade, é uma grande vantagem, mas as pessoas veem como um problema nessas horas. Ele separa, Bruno. É verdade. Então, o dinheiro não tem carimbo, eu falo assim, ah, mas a minha cota está caindo. Tá, mas você já está recebendo há três anos de rendimento. Deixa eu contar um caso particular que aconteceu com um colega nosso. Ele veio se queixar para a gente de que tinha um fundo imobiliário dele, de recebível, que tinha caído lá 10%, 12%, alguma coisa. E aí eu falei, deixa eu olhar o preço que ele pagou. E quando eu fui ver o preço colocando lá, quando ele comprou, ele comprou quase que nas máximas. E aí, quando cai 15% realmente no fundo de papel, é bastante coisa. Aí eu peguei e falei assim, adiciona o rendimento. Ele saiu de um prejuízo de 15% para um ganho de quase 40% e alguma coisa, quase 50%. Porque quando você adicionou o rendimento, ele recebeu nesses três anos e meio o rendimento todo mês. Como é um fundo de recebível, ele teve aquele momento de inflação mais alta também, ele capturou tudo isso também. Aí o dinheiro ficou junto, aí você acalma aquela pessoa. Exato. Exato. Então, na renda fixa, você tem essa capacidade de o dinheiro ficar junto e aí a pessoa não consegue ver por esse caminho. Certo? Entendeu? Agora eu vou trazer um outro exemplo para você, um pouco mais figurativo, para ajudar as pessoas que nos acompanham. O que acontece se você for num supermercado com uma lista de compras e que você for num supermercado sem uma lista de compras? Se você for num supermercado com uma lista de compras, é muito provável que você vai comprar aquilo que está na lista. Talvez pode fugir alguma coisinha aqui, outra ali, mas você vai ficar com o orçamento mais fechado e mais claro e vai voltar para casa com a sua lista. Sim? Quando você vai sem uma lista, você vai ficar perdido no orçamento, vai comprar coisa que não precisava, vai esquecer de comprar o que precisava. É, exatamente isso. Agora eu te pergunto, Luiz, não seria mais sensato você ir para o mercado financeiro com a sua lista de compras? Eu quero ter tanto de fundo imobiliário, tanto de renda fixa, tanto de ações, tanto de ETF internacional, tanto de ETF nacional, tanto de, enfim, criptomoedas, faz a sua listinha de compra, dentro aí agora é a minha área, dentro dos fundos imobiliários, faz a sua listinha de compra do fundo imobiliário e vai fazer as suas compras, vai para o supermercado com a lista de compra. Evitaria muita, muito, muito, muita, muita, muito conflito pessoal da pessoa ficar sempre nessa, qual que é o melhor para comprar agora, o que eu devo fazer agora. Foca na lista. Se você chegar no supermercado, será que eu compro chocolate? Será que eu compro óleo de cozinha? Será que eu... É, realmente entender ali o que ele está fazendo ali, por que ele está entrando, o que você falou, né? Entrar ali... Não limitaria conflitos internos gigantescos? Sim. Agora vamos colocar uma pimenta nessa lista. E se você é casado e chega sem a lista, a confusão que vira, vai ter que virar dois carrinhos. Agora vamos apimentar um pouquinho mais, coloca mais dois filhos lá no meio, né? E sem uma lista, com a esposa, dois filhos, três filhos, no supermercado, é um corre-corre. É o que as pessoas, às vezes, fazem das suas carteiras. Que tem a sua família, que tem o cunhado no almoço de domingo, que tem o sogro, que ele também ajudou a investir, que tem... Está todo mundo sem lista de compra. Vira uma confusão. Vira uma confusão. Vira uma confusão. Vira uma confusão.